A sacolinha da Luarte. Eu ando por aí e encontro você com a sacolinha da Luarte Calçados. E simples, simples assim, você ganha na hora mil reais. Vejam só. Tô aqui em Taguatinga. Ei, senhora, por favor. Senhora, por favor. Tudo bem? Henrique Chaves, que bom te ver. Tá com a sacolinha da Luarte? É. Tá indo pra casa? Aham. Você mora por aqui? Não, tô vindo do serviço. Tá vindo do serviço. Como é que você chama? Francilene. Você já assistiu o balanço alguma vez? Assisto todo dia na creche. Todo dia na creche. Qual creche você trabalha? Anjos da guarda aqui. Anjos da guarda. Lá o povo gosta? Gosta. Direto ligado no balanço? Sim. É só subindo? Sim, só subindo. Já que você assiste o balanço, me diga uma coisa. Quando você vê lá no balanço alguém com a sacolinha da Luarte Calçados, o que que acontece? Você esqueceu? Tudo bem. Tem problema não. Você esquece... Quanto? Mil reais? Mil reais? Quem te disse que é mil reais? Não sei. Eu vou perguntar pra uma pessoa aqui. Claudici, ela tá meio em dúvida, Claudici. Tudo bem com você? Como é que você tá? Tá tudo bem? Claudici, ela tá meio em dúvida, sabe assim? Ela acha que é mil reais, que ela ouviu dizer. E aí? Só você... Em primeiro lugar, você tem que ficar ligado no balanço geral. O balanço geral, todo dia tem prêmio, todo dia tem alguma coisa, novidade. E de você estar com essa sacolinha, nós correu atrás de você. Você é moradora de onde mesmo? Eu mando a Vicente Pires. Vicente Pires, você é aqui em Taguatinga? Sim. Um abraço a todos os moradores de Vicente Pires. E veja o que é que ela ganhou só por estar com a sacolinha, prêmio do balanço geral e da Luar de Calçado. Veja só. Abre a mão. Abre a mão. Você não vai acreditar, você ganhou cem reais. Ficou bom? Tá bom ou não? Tá bom demais. Você quer mais? Quero. Tá voltando. Abre a mão. Duzentos. 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 Quatrocentos. Quinhentos. Seiscentos. Setecentos. Oitocentos. Novecentos. Mil reais. Gente, vocês estão brincando. Brincadeira tem hora. Fala pra ele. Gente do céu. Nossa, aí eu tô sem palavras. Obrigada. Tá feliz? Muito feliz. Esses mil reais vão fazer muita coisa agora.